Eu já tô aqui no G-Show pra votar, pra eliminar a nova, o novo paredão, que é o Babu, Hudson, Patrick e o Pyong. Primeiro, antes, depois de votar, antes de votar neles, eu tenho que votar também quem deve entrar no BBB20. Não é obrigatório, é óbvio que não é obrigatório pra votar, pra votar, né? Quem quiser votar, vote, quem não quiser, tá? Então bora lá votar. Vamos votar nos, um dos meninos, vamos votar um desses meninos aí, quem vai ficar no BBB20. Quem deve entrar, quem deve entrar no BBB20. Então bora lá, tá travando demais esse negócio aqui. Só agora que foi. G-Show.com Vamos lá, quem deve entrar no BBB20. Essa votação aqui agora vai ser um pouquinho rápida, porque é simples, né? Quem deve entrar no BBB20. É simples. Eu acho que vai ser... O Daniel. Vamos votar no Daniel. Covete. Aqui ó, fácil demais. Eu já confirmei o voto. Boa. Votei em Daniel. Agora eu vou... Não vou voltar pro G-Show de novo, pra página inicial do... Votei em Daniel pra ele poder entrar no BBB20. E agora nós vamos votar... Caraca. E agora nós vamos votar... Na das meninas. Vamos votar nas meninas agora. Agora vem as meninas. Porque também a casa... Vocês sabem que já veio essa tal casa de... De vidro aí, né? Essa tal casa aí de vidro, né? Então bora lá. Vamos entrar no G-Show. Eu já vou votando logo de uma vez, porque... Tipo, mal acaba o BBB20, o da Globo... O da Globo, a transmissão da Globo. Mal acaba a da Globo... Que eu já vou saindo votando. Porque ó, você só tem apenas dois dias pra votar. A partir de dois dias... Já era, meu filho. As votações vão ser encerradas. E aí a gente fica assim, meio confuso. Niquel, se você votou ou não votou, né? Se você fica naquela... A preocupação te prende. Eu não votei pra eliminar. Eu votei quem vai entrar. Volta. Ô, meu Deus do céu, viu? Caramba. Esse meu celular aqui, pessoal... Vou falar pra vocês, hein? Ele tá... Ele tá confuso hoje, hein? Ele tá brincando com a minha cara mesmo, hein? Ou será que a internet aqui não tá muito boa? Podemos dizer assim, né? Beleza, eu votei. Bora lá votar. Uma das meninas. Agora apertei certo. Pelo amor de Deus. Terça-feira, eliminação. Preocupação... Ah, eu tava dizendo aqui também. É... A preocupação, velho, te prende, sabe? Quando você tá... Pera aí. Quem deve entrar no BBB20? Eu acho que a... Essa mulher aqui... Essa mulher bem bonita, hein? Caraca. Então, bora lá. Bora lá, né? Eve? Eve? Acho que o nome... É isso aí? Bem bonita, hein? Acho que um dos meninos aí vai pegar ela. Ai, meu Deus do céu. Não vou me gabar, né? Não vou me gabar direitamente nisso. Então, bora lá, botar nela. Então, bora lá. Carregando aqui. Que demora pra caramba. Não sei por quê. Ela tá processando volta. Agora que eu percebi. Botei, né? Botei nela, né? Acho que é Eve, mais ou menos. Eve, mais ou menos. E agora, vamos votar pra eliminar. Vamos votar pra eliminar. Quem eu quero tirar do jogo agora? Quem eu quero que tire do jogo? A maioria das pessoas que estão votando... Não. Não é que eu tô... Eu não tô dizendo quem votou no Patrick ou não. Mas a maioria... A maioria tá votando no Patrick. Mas... Eu não sei se é a maioria. Ou se é... Não é a maioria. Um monte de gente tá querendo votar no Patrick. Mas o meu voto agora... Calma aí que eu nem entrei ainda. Eu nem entrei ainda. É claro que tá... Online agora o BBB20. BBB20, meu filho, é 24 horas. Até abril. Eu acho que é sempre assim, né? O programa começa em janeiro e termina em abril. Eu acho que podemos dizer assim, né? Que é que funciona, né? Acho que é assim que funciona. Então vamos lá. Paredão BBB. Quem eu quero eliminar? Burrado são o Patrick Pyong. O Pyong, eu quero que ele... Eu quero que ele chegue na final. Eu quero que ele chegue na final. Porque... Vai fazer sentido ele chegar na final. Não, gente. Concordo pra vocês de verdade. Eu quero que ele chegue até a final. E também ele tomou uns 10 votos aí. E ainda por cima escapou do paredão. Então tá emparedado Pyong. Babu, Ralson, Patrick. 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 É... Então bora. O meu voto vai ser... Simples. O Ralson. Bora lá. Por que eu votei em você, Ralson? Porque, tipo... É... Não é que eu tô dizendo assim que você é mal-humorado. Entende? Tá ligado? É que você é... Me bai... É um cara bacana. Entendeu? Você é muito sincero. Uma hora que você é muito fechado. Podemos dizer assim, né? É um copo. Um copo. Um copo. Copo é esse aqui. É só copo de taça mesmo. Então, votei em rádio. Votação pronta. E agora é só aguardar terça-feira pra ver como é o resultado. É... Eu vou fazer uma live no Instagram. No... Na hora da eliminação. Espero que vocês assistem, né? Também eu não vou ficar por muito tempo com o celular ligado, com a... Eu também não vou ficar por muito tempo com o negócio ligado, né? Então... Espero que vocês votem o mais rápido possível. Pra votar, beleza? Porque já... Mal abre a votação e já começa a ter um monte de votos já. Já começa a ter um monte de votos. Então... É... Você fica indeciso se quem você acha que tomou mais votos. Se é o Radson, se é o Pyong, se é o Patrick, ou se é o Babu. Entendeu? Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que votem. Espero que... Eu vou deixar no link da descrição do vídeo. O link pra vocês poderem votar. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima.